Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como alterar a descrição do seu site no Google pelo WordPress. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar a página inicial do WordPress. Então já estou aqui no painel do WordPress, em seguida nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e vamos até abaixo no botão de configurações. Então basta clicar, será então aberta a página de configurações gerais, e logo no começo vai ter a opção de título do site e descrição, e são essas informações que vão aparecer no Google quando alguém pesquisar pelo seu site, pela sua loja. E aqui pra alterar a descrição é muito simples, então no campo descrição, você pode colocar a descrição que você desejar. Geralmente o WordPress vem como só mais um site, o WordPress, e você pode colocar o que você quiser. Eu vou apagar. E a descrição é uma descrição em poucas palavras, e eu vou colocar como. Então eu coloquei a descrição como roupas femininas, masculinas e acessórios, é na loja tutorial, parcele em até 12 vezes. Então quando alguém achar a minha loja no Google, ela vai ver abaixo do título da loja, esse textinho então já vai ser um incentivo pra ela adquirir, já que no próprio descrição eu já falo que passa lá em até 12 vezes. E após você alterar a descrição, basta salvar, e pra salvar vamos abaixo até o final, e vir lá da esquerda e clicar no botão salvar alterações. Basta clicar. E prontinho, as alterações já foram salvas com sucesso, e a descrição do seu site já foi alterada corretamente. A descrição ela não atualiza automaticamente no Google, você precisa aguardar que o Google atualize esse texto lá na página dele. E isso leva alguns dias, geralmente de 24 a 48 horas, porém pode demorar um pouco mais. Então você tem que aguardar que os bots do Google vão fazer uma varredura depois no seu site, vão ver que você alterou a descrição, e vão atualizar nas pesquisas do Google, porém você precisa aguardar esse tempo que eu falei de alguns dias. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, se lhe ajudou eu peço que por favor, deixe seu like nesse vídeo, e se inscreve no canal pra te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo, e tchau!